Asmita de Virgem é o próximo banner inédito e com ele vem as expectativas do que ele pode mudar no meta caso ele vingue. Mesmo com a expectativa da maioria dos jogadores, não achando que o Asmita vai vingar no servidor global, quando ele aparecer em campo ele pode prejudicar algumas unidades que temos hoje no meta. Então nesse vídeo eu resolvi apresentar para vocês como o Asmita pode ser conveniente, inconveniente, melhor dizendo também, para o seu adversário e conveniente na sua equipe, caso você consiga ver com muita frequência os personagens que ele consegue enfraquecer. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do LangSank, isso aí, Awaken, óbvio que tem, eu não vou falar de todas as unidades, vou falar mais disso que eu lembrei, metagame mesmo, tá? E vamos falar aqui dos principais que utilizam aí ataques passivos, né? Hoje aqui os personagens que incomodam bastante, então ele pode utilizar tanto na Artemis, tá? Para ela parar de dar o seu ataque adicional, né? O Asmita e ainda por cima bloquear todos os outros que tem custo mais elevado na build de Artemis, que infelizmente não é uma build assim que na maioria das vezes o Asmita vai vingar, já que muitas vezes a Artemis está com build de personagens mais custo baixo. Mas não é sempre, tá? Mas a maioria das vezes a Artemis está com uma build de custo baixo e o legal do Asmita é que ele bloqueia pelo menos de 2 a 3 inimigos por ação. Ele é um controle de múltiplos alvos, igual o Shaq de Virgem, igual o Camus Divino, igual é o Ayakos, com mecânica diferente. Então, por isso que o Asmita, ele vai ser talvez interessante, dependendo da build de Artemis aí que você enfrentar. O Hypnos tem duas formas de alterar o Hypnos. Tem a forma de, possivelmente, com o Defteros, ok? Quando for com o Defteros, você vai acelerar o Asmita, porque o Hypnos é mais rápido do que o... Quer dizer, o Hypnos é mais rápido do que o Asmita, tá? Então, você vai acelerar o Asmita com o Defteros no Combinho, por exemplo, e aí você vai neutralizar a passiva de alguém e tentar aplicar o Emudecer no Hypnos, para o Hypnos não ativar o plano e ficando muito flop naquela luta. Usando aqui na Sasha, ela vai parar de dar os contra-ataques dela, e assim também, Emudecendo os demais aliados, porém, a mesma regra segue da Artemis, né? Normalmente, a Sasha usa build de ataques básicos, então, é mais complicado aí, a... ser efetivo contra a build de Sasha e de Artemis, tá? Shiryu Divino, ótimo! Duas formas de alterar ele. Tem a forma de você tentar emudecer ele, já na roda da 1, e neutralizar a passiva de alguma outra unidade inimiga, ou se falhou no Emudecer, por exemplo, o Shiryu, depois, a partir da roda da 2, depois que ele ativou o escudo, você já consegue neutralizar os contra-ataques do Shiryu, e se o inimigo tiver personagem custo 2 ou mais, consegue também forçá-los a usar o ataque básico, então, é bem interessante essa estratégia também. O Oneiros vai neutralizar duas vezes, tanto no contra-ataque, no início do game, tá? Como você pode também, depois que ele se tornar Quimera, você já tentar emudecê-lo também. Então, você vai neutralizar a passiva de outras unidades inimigas, e o Oneiros, na medida que ele for sendo emudecido, ele vai usar o seu ataque básico flop, né? E, por fim, temos a Serafina. A Serafina, você consegue cancelar a tsunami dela durante a rodada, e, estrategicamente, você acha que, ah, tem outro ali que eu tenho que neutralizar a passiva dele? Se aplicar o Emudecer na Serafina, você vai cancelar a corrente, que não é grandes coisas. Mas, é isso aí, nessa primeira rodada. Vamos para a segunda rodada de opções. E, no pará, nossa segunda rodada, aqui nós temos mais personagens que utilizam ataques passivos também. Eu coloquei o Looney aqui. O que acontece do Looney? O Looney, eu acho que vai ter uma interação interessante, né? No caso, seria, talvez, um enfraquecimento para o Hypnus. Não que o Looney seja aquele personagem, o Alco, o Hypnus tem medo também. Mas eu não cheguei a testar, mas eu acho que o Looney, ele não purifica os debuffs, né? Do Asmita. Ele purifica lá o Hypnus, mas não, talvez o Asmita não. Isso aí a gente vai ter que testar, né? Eu não tive oportunidades ainda para fazer esse teste. Quando chegar no Global, se eu lembrar, eu posso testar usando a minha conta secundária e tal. Mas fica aí uma curiosidade, né? Do Looney, talvez, sendo o único... O único que o Asmita não... Como posso dizer? O Asmita vai ser o único que consegue cancelar a passiva sem que alguém purifica, né? Que o Hypnus purifica, acho que o Minus também. Deixa eu só conferir aqui se ele consegue tirar da restrição, mas eu acho que ele tira da restrição também, ó. Atordoamento, restrição e pesadelo. Só se acrescentarem o texto aqui do Asmita ou, né? Como eles gostam de fazer, nem acrescentam o texto. Mas aqui tem como a gente cancelar os ataques passivos do Defteros e também, né? Emudecendo o Defteros, ele não poderá usar a explosão galáctica também. Da mesma forma que aqui o nosso Saga Sapuri, ele não vai conseguir... Caso o seu Asmita seja mais rápido, tem esse importante detalhe que se o Saga Sapuri for mais rápido, flopou, porque ele vai dar o seu ataque extra, né? Por rodada. Mas se o Asmita for mais rápido, você pode cancelar o ataque extra do Saga Sapuri também. E outro detalhe, depois o Saga Sapuri, ele é custo 2, né? Então você pode emudecer o Saga Sapuri assim, até cancelar o plano do Saga Sapuri. Isso aí vai ser bem interessante de se ver. E ele não ativando essa skill aqui para gerar mais selos, né? Dele para prolongar mais ainda o outro plano, a outra dimensão. Então, pode ser alguém aí que pode incomodar, pode ser incomodado, né? Quem utiliza aí o Saga Sapuri, o Orfeu. Neutraliza ele a rodada inteira. Então, se o Asmita for principalmente o primeiro ou o segundo a jogar, já consegue neutralizar o Orfeu toda a rodada. E além de emudecer os demais personagens de custo 2 ou mais. O Aldebaran também é a mesma regra aqui do Orfeu. Então, você consegue cancelar os ataques dele de contra-ataque ou você pode também emudecer em alguma rodada, né? Você decidiu emudecer, como fala? Neutralizar a passiva de um outro personagem. Por exemplo, ah, o Orfeu e o Aldebaran, vou primeiro no Orfeu. Talvez você cancela o touro do Aldebaran Divino. Você tentará tankar o 5 Rix de contra-ataque dele e aí você cancela o touro dele, caso o MDC seja efetivo. E aí você viu o Saga Marígono, você cancela a perseguição, selecionando o Saga Marígono e obedecendo os demais. Aqui tem mais opções aqui também interessantes de personagens que são de custo 2 ou mais. Pra começar, o Ogseus, que é o personagem que vai começar a aparecer no Meta nos próximos dias, né? Que a galera tá despertando aí o Ogseus, tá certo? E ele é um personagem de custo 2, então você vai emudecer qualquer outra unidade do inimigo. E aqui, todos. Você vai, literalmente, cancelar ataques passivos de qualquer unidade inimiga e vai cancelar. Caso ele tenha Ogseus, Cano de Gêmeos, o Manigold, estranhamente o Manigold, pelo menos lá no chinês, ele não está sendo imune aos debuffs que o Asmita aplica de anti-revive e de custo 2 ou mais. Então o Manigold não consegue usar a sua skill 3, ele só fica usando mesmo o Hecatombe aí no final da rodada, tá? Comandante Pandora também não vai fazer Minion, o Persephone não ativa Semenx, né? Ela só vai colocar Semenx, mas não vai ativar. E o Camus também dá pra aplicar ali o Emudecer nele. A mesma regra do Manigold. Eles são imunes, né? Mas o Asmita aplica. Isso é bem estranho de acontecer isso. Pra mim não deveria acontecer, mas está acontecendo. Isso é personagens aí. Metas que hoje eu vejo que o Asmita pode, pelo menos, neutralizar 2. Um passivamente, que a gente sempre tem alguém que ataca passivamente na maioria das lutas. E ainda aplicar esses de tabela, 1, 2 ou 3, né? O Asmita, vamos ver como é que vai ser aí. A galera top acerto de status. Ele vai aplicar com uma certa frequência. 4, 5, 6. E pra fechar, temos esses aqui que eu coloquei, que podem incomodar o Asmita. Então, o Thanatos teve pergunta, comentário, falando, ah, o Thanatos, ele vai perder aqui o ataque em área dele? Não. A mesma regra do Hypnos é do Asmita. Vai usar o ataque em área, os dois. Então, o Thanatos é um personagem que vai incomodar e é interessante banir o Thanatos por causa disso, já que é um atacante que o Asmita é pouco efetivo. É a mesma forma que o Shura. O Shura é um personagem custo zero no meta também de atacante. Então, dois atacantes meta, né? Shura, Thanatos, são os que mais vai prejudicar o Asmita. Temos o Sukiô, que é top também, mas o Sukiô é muito forte com ataque básico também. Então, né? Você cancela a skill 2 dele, mas o Sukiô ainda é forte com ataque básico. Beleza? E também tem a build do Tapinha com o Sukiô, que aí ele nem usa skill 2. Tapinha também é outra build que vai incomodar bastante, né? A existência do Asmita. Então, banimento, se hoje... O que eu pensei? Artemis, Thanatos e Shura são os melhores banimentos para você jogar mais efetivo com o Asmita. O Shun é muito bom que o inimigo tenha o Shun para o inimigo purificar, né? Caso você tenha algum debuff no seu time, e aí você aplica o debuff de redução de dano também, e você pode usar o seu Shun também, tá? Fica à vontade de utilizar o seu Shun também. Isso é muito bom. O Shijima é outro personagem que vai fortalecer com o Asmita, já que inimigos purificando, né? Do Asmita, ele sai espalhando. Então, a mesma regra do Asmita, ó, do Shijima, enfrentando o Shun. Vai ser Shijima enfrentando o Asmita. Eu vou postar esse vídeo. Ou já postei? Já postei o vídeo do Shijima. Eu acho que eu vou postar isso primeiro que eu já gravei. Vou deixar aí nos cards o vídeo da minha gameplay do Shijima aí também para vocês. E o Alone, que é outro atacante muito forte, que é custo baixo. Como já temos vários banimentos aqui, fica difícil banir o Alone. E o Alone é menos jogável do que o Shura, Thanatos e Artemis também. Então, é outro atacante aí que eu coloquei aqui, que pode prejudicar demais aí o Asmita. Então, temos aqui alguns atacantes de custos mais elevados, igual ao Money Gold e o Cannon, né? Mas temos aí boa quantidade de atacantes fortes, que é o Thanatos, o Shura e o Alone, que o Asmita vai sofrer, caso estejam aí no campo, né? Que esses são os principais atacantes hoje no meta. Tem outros atacantes aqui que aparecem às vezes, um Afrodite, por exemplo, um, sei lá, talvez agora eu possa começar a usar o Milo Divino, né? Um Radaman que você acha meio difícil. Mas, como vocês puderam ver, temos muitos personagens meta que o Asmita pode bloquear. O que que acontece? A gente vai ter que ter muito acerto com o status. O Asmita, o ideal é que ele vai aplicar seus debuffs em 4 a 6 inimigos, tá? E se ele conseguir realmente aplicar com uma certa frequência, isso vai ser muito bom, já que o debuff dele também dura duas rodadas, se eu não me engano. Então, se você amudeceu na rodada 1, o Cannon, ele vai ficar na rodada 2, na rodada 3, usando ataque básico, ficando visível. Cara, eu tenho boas expectativas para o Asmita, depende mesmo só da efetividade da aplicação do debuff dele. Você cancelando aí um Thanatos e um Shura, é quase certo que o inimigo, ele vai querer utilizar um Cannon que é top DPS e é muito mais free to play do que o Alone, é muito mais usado do que o Alone. Então, você já pode neutralizar esse atacante. O Money Gold é outro também, bem barato, que aparece no meta. Imagina os principais ataques do inimigo, o Cannon e o nosso Money Gold. Então, você neutraliza a passiva de um outro inimigo e emudece os principais DPS dele, fora o Oneiros também, que é outro também, que vai ser, que usa como DPS, que vai ser emudecido. Eu tenho boas expectativas para o meta do Asmita, tá? Porque esses personagens que eu mostrei pra vocês são bem frequentes mesmo, tem mais personagens que ficam fracos contra Asmita do que enfraquece o Asmita, beleza? O lance é que nos Duelos Sagrados não é tanta referência assim, por causa que a galera usa o sistema estranho, as Speed é estranha também, embora a Speed lá favoreça mais o Asmita, né? Porque os Top Speed de lá não são Top Speed, a maioria das vezes. Mas eu quero... O acetic status dele não é tão legal nos Duelos Sagrados, eu quero ver ele nos Duelos Galácticos e tenho expectativas positivas. Eu não acho que ele vai ser um personagem OP, por exemplo, igual veio uma Serafina, igual veio um Oneiros, por exemplo, mas eu acho que pelo menos o mediano ele vai ser e deve ser bem jogável, né? Essa é a minha expectativa com os banimentos aí, bem estratégicos, né? Principalmente o Tanados e Shura, forçando com que o inimigo utilize builds de custo de energia elevado, beleza? Então fica aí uma reflexão sobre o Asmita, gostaria de ouvir agora suas opiniões. Ah, o Ney tá querendo vender o Asmita? Não, tô falando o que ele tem de bom, né? É só o que eu tô querendo falar. Agora é refletir e ver se realmente isso vai te chamar atenção ou não. E eu vou deixar os dois vídeos nos cards, né? Sobre a minha gameplay do Asmita e sobre os Upskill, né? Que tem builds aí a partir de sete livros que talvez possa te interessar em pelo menos brincar com o Asmita. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí